Às vezes o que acontece? Aquele condenado que foi foragido, que entra numa prisão em flagrante, aí entra pela porta do preso provisório, mas já tem uma condenação. Essa que é a nossa luta, é fazer com que esse condenado entre no sistema. E aí exigem uma documentação monstruosa que às vezes fica inviável, até por falta de estrutura. O cara de Teresópolis está preso na carceria de Nova Iguaçu. A distância de Nova Iguaçu para Teresópolis é de ser mais ou menos uns 150 quilômetros. Então para você conversar com o defensor de lá, é tudo complicado. E para você falar só uma coisa do curto, seu novo grupo, tem um trabalho também? Não, na verdade... Ou é esse trabalho da... O que acontece é o seguinte, todos os grupos que eu passei, eu que tinha essa tendência. É claro que com o furto, você falou do Garnizel, o garoto de Pernambuco, ele foi protagonista de um filme, um comentário muito interessante, que é O Pequeno Príncipe Conta as Almas Cebosas. É um filme feito sobre a violência em Pernambuco, que conta a história dele, que virou educador, trabalhava com redução de danos em Pernambuco, e um outro garoto que se tornou assassino. Então isso a gente já vinha fazendo, mas acho que isso não é uma coisa relacionada a nenhum grupo. As pessoas que estão trabalhando comigo são de diversas origens. E é legal a gente falar que... Sem enganar nada. Boa parte dos garotos que trabalham na 52, por exemplo, são desempregados, são da região, que é uma região altamente violenta, e não sei porquê eu tenho a sorte de tê-los trabalhando lá. Mas o incentivo é um incentivo dado pelas juízas, que estão nesse projeto com a gente, e pelo delegado. Não, não, obrigado. Não tem nenhum incentivo institucional, da indústria privada. Agora, pelo Ministério da Cultura, que a gente está se tornando ponto de cultura, é que pode ter algum incentivo, pelo menos para manter eles trabalhando. Mas... E até, eu achei até que seria mais difícil, porque na primeira exibição teve um programa popular de rádio que fez uma enquete, né, se o delegado está maluco, está dando... O cinema, quando começou o cinema. Começou o cinema. Se o delegado está maluco, está dando... O cinema deu de você também na internet. Olha que eu gostava do nenhum. Pois é. Mas eu acho que a resistência não tem sido menor do que... do que a visibilidade positiva que o projeto tem tido. E eu acho que isso, mais uma vez, é na contramão da história. Porque a Secretaria de Segurança lá vai de mal a pior. Eu acho também que, pelo fato de a gente não ter muitos recursos envolvidos, eu até sugeri para o Marcelo que o nome da ONG que a gente está recendo se chamasse Viva Pobre. Porque... Porque lá tem o Viva Rio. Lá tem o Viva Rio. O pessoal chama de Viva Pobre. Eu falei, pô, Marcelo, vamos chamar de Viva Pobre. Porque eu acho que é importante também hoje essa ideia também de transformar os movimentos sociais em corporações, né, que mexam com capitais internacionais de grande volume. Acho que não é aí que a gente vai tocar. Acho que a gente toca mesmo, na hora que a gente chega ali, a primeira sessão de filme que nós fizemos é o show de equipamento alugado. Aí, de repente, uma outra luz, assim, se é a Regina, mais maluca é a Regina. Oitão maluca não. Ele falou assim, mas maluca é um bom sentido. Ele falou assim, pô, acho que eu vou dar uma TV de plasma com os colegas. Aí eu olhei para ela, isso é a sessão rolando. Falei, pô, não faz isso não, dá para mim que eu não tenho. Aí eu falei, pô, em vez de dar a TV de plasma, porque eu sabia que ela estava falando sério. Então, por que você, em vez de dar a TV de plasma, você não entra, não rateia com a gente? Para comprar o equipamento, porque nós estamos gastando 300 reais. E nós não vamos conseguir fazer o projeto. Se a gente tem um reto projetor e uma tela, 3 mil reais, poxa, e na hora, foi uma emoção muito grande. A Regina estava lá e ela, cada uma deu um cheque, a gente fez, né, elas doaram. Hoje a gente tem tela, tem som. Então, essa coisa é... Acho que esse compromisso pessoal, às vezes, ele funciona mais do que grandes recursos. Porque você compromete a pessoa, né. É muito fácil obter... Ah, agora vem o dinheiro, mas quem é que está comprometido com aquela grana? Querem do cinema também. É, a gente perdeu uma oportunidade. O Dia das Mães? O Dia das Mães foi a oportunidade. A gente tinha tudo programado para uma festa, o Dia das Mães, Bom, mas a gente perdeu... Não sei o que aconteceu, a gente estava envolvido com tantas outras coisas que não conseguíamos. Isso também é um efeito muito legal, porque o familiar, ele é tão vulnerável quanto o preso, às vezes, né, em termos das questões que envolvem o cárcere, né. E lá a gente consegue fazer a revista no preso, e não no familiar. Então, essa foi uma conquista também. E eu dei sorte, porque eu não estou lá no cárcere 24 horas. O cárcere funciona 24 horas por dia. Mas eu acho que tem um poder superior que às vezes conspira a nosso favor, que eu estava querendo mudar a pessoa quando eu cheguei na carceragem, tinha uma pessoa que já estava, que não... Eu sabia que ele não queria... Não estava no mesmo propósito que eu. E é muito difícil você encontrar chefe de carceragem dentro da polícia civil, bom, e principalmente com vontade de estar num projeto desse. E, de repente, uma pessoa lá de Araruama foi transferida para a delegacia, ele já tinha um projeto em Araruama como chefe de carceragem fazendo casamento de preso, dentro daquela coisa, e aí colamos, e ele me ajuda, eu tenho os olhos. É muito importante também essa coisa, quem está na ponta, porque eu, como delegado, eu não resolvo muita coisa, não. Eu resolvo politicamente, assim, ó, vamos fazer o cinema, vai ter que ter uma escola, mas o dia a dia, esse tratamento do dia a dia que faz a diferença com o peso. até muito pouco tempo no Brasil, as delegacias carcerais existiam orelhão. Isso foi uma coisa que também, que na história, quer dizer, em algum momento sumiram, e pior, criaram a ideia que não pode haver comunicação nenhuma, mas isso é uma ideia direta, isso é uma coisa recente. Orelhão, boa ideia. Gostei da ideia, vamos batalhar. Orelhão não atrapalha o equilíbrio econômico da cela? Pois é. Porque tem alguém que vai passar ali, não? O problema do orelhão, é que conforme foi falado aqui, eu, há pouco tempo atrás, tive todos os telefones da delegacia grampeados por conta disso, inclusive os da carceragem, pela corrigedoria, através de disco e denúncia, que dizia que haviam visitas íntimas, a noite inteira, que ali era um hotel, bababá, bababá, eles procederam lá no sábado à noite, 10, 11 horas à noite, e graças a Deus, não puderam observar nada que fosse anotável, porque às vezes eles vão com o disco e denúncia, mas encontra uma coisinha ou outra, e aquilo ali já é um motivo, eu sabia que o disco e denúncia não era pertinente, mas às vezes a gente não sabe o que pode estar ali, funcionando errado, e que dê motivo para alguma poluição, mas estava tudo ok, mas o problema do orelhão é isso, porque nós trabalhamos muito com preso de confiança, chamado faxina, vamos falar, e o faxina, eu vou dizer, ele tem a vantagem, porque isso foi outra coisa que eu falei com o Marcelo, tem coisas que eu estou aprendendo assim na polícia, eu virei para o chefe de carceragem e falei, meu amigo, eu não aguento mais faxina, isso é tudo uma ilegalidade, vamos fazer um esforço para o nosso projeto, trazemos policiais, para trabalhar aqui na carceragem, é o chefe da carceragem que a policial virou para mim, doutor, Deus me livre, porque o faxina me respeita muito mais, do que o policial, e o policial bota telefone, bota droga, e eu fico assim, porra, melhor o preço que o policial, aí temos essa estrutura, porque não tem como trabalhar sem isso, eu tenho seis policiais lotados na carceragem, para tomar conta de 300 pesos, 24 horas por dia, impossível, então, o medo a esses faxinas, muitas vezes eles, até por conta, eu já tive preso da delegacia, que foi pego ameaçando testemunha, e era um faxina, que tinha conseguido um celular, então é difícil fazer o controle, o orelhão, o medo, o meu medo do orelhão é isso, é que hoje, isso é o grande problema, esse é o grande problema, a gente tem um sistema hoje de monitoramento,